Como nós, jornalistas, devemos combater o negacionismo, fruto de interesses econômicos e ideológicos, o negocionismo, como diz a doutora Natália? Olha, em primeiro lugar, a gente, jornalista, não pode, inclusive assim, no jornalismo, é normal que a gente tenha narração de fatos, notícias, trazer notícias, análises e opiniões. Esse ecossistema faz parte, é o que a gente, inclusive, está fazendo aqui, ajudando a interpretar notícias, dando posicionamentos. Jornalista responsável não pode, sob nenhuma circunstância, chancelar negacionismo. Jornalista responsável não pode promover remédios sem eficácia para a Covid-19. Jornalista responsável não pode bater no isolamento social. Jornalista responsável não pode criticar quarentenas quando elas estão salvando vidas. Jornalista responsável não pode, tipo, criticar vacinas. Não é criticar quem é vacinado. Jornalista responsável não pode pegar a situação da Prevent Senior e passar pano. Então, o que acontece? Nós temos uma responsabilidade, porque a nossa informação, a informação que a gente transmite, mas também a opinião que a gente dá, pode matar. Pode matar e mata, efetivamente. Então, a gente tem uma responsabilidade que não é, tipo, não é a mesma linha de frente dos médicos, mas também é uma linha de frente de informar corretamente e evitar que os negacionistas consigam fazer com que a sua versão, que é a versão do Presidente da República também, seja a versão hegemônica.